Deus! Ele vem para eu! Aleluia! Ele tem que ser! Glória a Deus! Ele vem para mim! Aleluia! Aleluia! Disseram pra você Não vai dar certo Ele vem para eu! Aleluia! Passam perto de você e falam É só mais um Quando sonha a dor pelo caminho É mais um que vai andar sozinho derrotado Mas não te viro pela madrugada Não te viro adorando a Deus no seu lugar Duvidaram das promessas do Senhor na sua vida Mas que as faltou um dia Você vai entrar Todo mundo vai dizer O que foi que aconteceu Nem parece aquele crente E você dizia excelente E a história vai mudar Quem te viu passa na prova Quem te viu vai ver agora O Senhor te exaltará Chega de andar com o lado Hoje chegou o dia Pare de chorar, chegou a alegria Saiba que o fracasso nunca é eterno Deus está com perto Não tem, não tem Nesta caminhada Ele vai da frente Se a paz do seu timido É incompreente Só que essa pergunta É só Jesus Para te entender Se a porta para você não se abrir Por tanto tempo vou sem insistir Não dou por as dificuldades 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 No Senhor Mas Deus marcou o dia Você vai entrar E todo mundo vai dizer O que foi que aconteceu Não parece aquele crente Que você dizia, gente Minha história vai mudar A tua história ele vai levar a me aduminar Quem te viu dançando a prova Quem te viu vai ver agora O Senhor te exaltará O Senhor te exaltará Hoje chegou o dia Hoje é o Senhor te exaltará Hoje é a noite, alegria E que Deus partiu pra te abençoar A igreja é imensa Está completo, ele nos vê Nesta caminhada ele vai nos pés Estou com o seu genito, ele compreende Seu pensamento, Deus consegue venceder É só Jesus pra te entender Se a porta da luz que não se abriu Aleluia! É só Jesus pra te entender Se a porta da luz que não se abriu Se a porta da luz que não se abriu Se a porta da luz que não se abriu Escolhido por Deus Escolhido por Deus Escolhido por Deus Escolhido por Deus